Vai, vai, vai Oi BJ, cê tá louco, mano As festas de rap tá tudo vazia, tizão Agora, ó, bola lá no pancadão, cê viu Tá cheia de novinha, cheia de mulher pra nós E a festa tá lotada, tizão Ok, mano, cê tá louco Sou de agora não, tizão Tô me lembrando, mas ei lá Cada um nosso filho já era, entendeu? É, veja bem Esse dia na frente de casa ouvindo o som Colou um bico sujo na minha Que me citou umas ideias mais ou menos assim, ó EMJ, então, cadê? Cê não era rua, bom tempo nessa fita E não tem porra nenhuma, anda na pé E pagando o mau veneno Que poesia que nada deixa de pesa Pequeno, não lembra não Ó só, ó só sabotagem Quer morrer por isso, eu carrimoto na garagem Cara real, vê se para de sonhar Se matar por esses puto, não, não Pode parar, falar de consciência Essas fitas já era, se mata um E tem mais de cem na fila de espera Se eles querem assim, deixa estar É pros tolo Herdeiro do caos, tome junto, desconsolo Vai por mim Pancadão, é o que dá tim-tim Cê vai se montar, cê vai ver rapidinho Comer todas no fim, apavorar o sem por fim Pra arrastar é fácil, só perecer uns tirinhos Não, 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 e te usam Dispenso seus conselhos Prefiro morrer lutando que viver de joelhos Sou poeta, sou zika, sorriu em busca do mar Sou psicose, sou o pivete a sonhar Que missão é a minha? Se não assistir meu destino Me esquivo do mal, pro lado do bem me inclino A quem respondo? Se não há multidões e errantes Viciados, vadias, bebidos e ignorantes Ressunjou como sombra, devastando claridade Já não me cause estranheza, o grau da dificuldade Muda o clima, quebra a rotina Desata os meus versos Sinto meus delírios, paira sobre o universo A chuva de verão, onde ardecer o crepúsculo No alto do morro, tudo se faz tão minúsculo Vejo a quebrada, e isso não me distrai Sua grana, suas vadias, há tempos não me atrai Leva a cabo minha tarefa, o sonho não foi esquecido Trago em cada palavra o sofrimento vivido O temporal não amassal Ei mãe, e agora? De canto assustado, torcendo pra chover ir embora Paranapanema, ali cresci, lembro sim Vários frutas, chamo os orelha no radinho A quebrada tá mil, tá sim, é verdade As casas, grades, o Corolla, áudio Tempos de homens vividos, crescidos, perdidos Desejos reunidos, corações partidos Tempos de dor, tempos de luta, tempos atrás As casas permanecem e os amores não mais São mais, são mais, são mais, são mais, são mais São mais, são mais, são mais, são mais, são mais São mais, são mais, são mais, são mais, são mais São mais, são mais, são mais, são mais São mais, são mais, são mais, são mais, são mais, são mais Obrigado.